Lourenço Mutarelli, meu primeiro contato com o trabalho do Lourenço foi aqui em A Caixa de Areia ou Eu Era 2 em Meu Quintal. É uma publicação de 2004 da editora Devy e eu a comprei em 2005 sem nem saber quem era o Lourenço Mutarelli. E muito menos, obviamente sem saber, que aqui tinha muito de sua autobiografia. Ele retrata a si próprio, a sua esposa e ao seu filho. A trama, aliás, gira em torno de seu apartamento, onde na caixa de areia utilizada por seus gatos começam a aparecer memóriabilhas que fazem remissão ao seu passado, à sua infância. E daí coisas e mais coisas estranhas vão acontecendo. E eu me vi fisgado, cara, por essa história, por este gibi, por esta arte, que pode ser resumida como um grande banho de nanquim. Então, depois, eu comprei isto aqui, Mundo Pet, pela editora Devy. Isto aqui teve republicação em capa dura recentemente. Eu fiquei muito satisfeito por ver que Mutarelli vem tendo republicação de seus trabalhos mais antigos. Que são vários contos, todos coloridos. E foi uma experiência bem interessante ter contato com Mutarelli em cores. E de todos os contos que se encontram aqui, um dos que mais me chamou a atenção foi esse. Eu acordava chorando. Do qual eu falarei mais à frente neste vídeo. Então, querendo conhecer mais Mutarelli, que são uns 15 anos, eu achava bem difícil comprar suas obras. Porque eram todas esgotadas e vendidas a preço de ouro. Então, o que é que eu fiz? Na época, eu baixei vários scans. Primi com a qualidade superior. Estava com acesso a uma impressora excelente, impressão a laser. E fiz essa encadernação vagabunda caseira com suas obras. Transubstanciação, a confluência da forquilha e Condenados. Eu fiquei satisfeito também em constatar que, posteriormente, só pouco tempo, cara. Essas obras foram reunidas em encadernado, titulado Capa Preta de Salvembrando. Aqui, eu acredito que não precisa de tanta apresentação. A trilogia do Diomedes, a trilogia do Acidente, a adição completa, pela Quadrinhos Nascia. Algo que era bem difícil de ser encontrado das publicações anteriores, que saíram em capítulos, em partes. E como foi bom, cara, finalmente poder ter isso aqui e ler no meio físico, em um volume único. Tudo reunido e com a qualidade superior. Um trabalho caprichadíssimo da Quadrinhos Nascia. E então chegou quando meu pai se encontrou com o E.T. fazendo Dia Quente, também pela Quadrinhos Nascia. Nesse formato diferenciado, do White Screen, por assim dizer. Uma experimentação de tintas, eu acredito que acrílico, sobre papel. E com referências literárias e culturais que dizem muito sobre as influências, obviamente, do Mutarelli. Também vou voltar a isso já já, junto com o Mundo Pet. E quanto a este trabalho, eu já falei a respeito, se trata de uma caixa com sketchbooks do Mutarelli. Tudo foi publicado como se se tratasse de uma reprodução facsimilar dos seus caderninhos, de suas cadernetas, tipo o Moleskine. Então, como eu já mostrei isso anteriormente, eu vou mostrar aqui agora. Então voltemos ao Mundo Pet e quando meu pai se encontrou com o E.T. Eu percebi uma certa semelhança na forma de narrar uma história em quadrinhos entre o Mutarelli e o Alan Moore. E claro, as distinções, até mesmo pela concepção de Mundo, é porque o Mutarelli é um artista que senta na prancheta, diferentemente do Moore. Na época dessa leitura, o conto Eu Acordeva Chorando, me recordou bastante um pouco de lições de anatomia em O Monstro do Pântano. Aqui nessa história, o protagonista, desde criança, tinha sonhos com sua mãe sendo esquartejada e devorada, como se fosse um gado. Mais à frente do decorrer da trama, para encurtar a história, nós descobrimos que, quando ele era guri, seu homem gostava de fritar miolo de vaca para as refeições. Então, se faz uma abordagem muito similar ao Monstro do Pântano, onde o conhecimento, experiências, vivências, estados emocionais poderiam ser absorvidos, incorporados a alguém por meio de consumíveis, partes consumíveis de um animal. Como você adquirir inteligência, consumindo o cérebro humano de um grande gênero, ou bravura, consumindo o coração. Então, ficou essa pegada meio Monstro do Pântano. Aqui, já foi uma associação que eu fiz com Alan Moore. E, posteriormente, quando eu pude ler Quando Meu Pai Se Encontrou Comente e Fazia Um Diga Quente, eu vi explicitamente as referências literárias na vida do Lourenço Mutarelli. Como representações aqui, por exemplo, do Kurt Vonnegut, o qual eu não conheço tanto sua obra, exceto o Breakfast of the Champions. O que teve até uma adaptação para o cinema, é um filme muito estranho, estrelado por Bruce Willis e Nick Bolt, e mesmo assim um filme bem divertido. E uma representação também do Willis por Bruce, bem conhecido, acredito, por obras como Queen e Naked Lunch. Agora, eu confesso que não é um dos meus autores preferidos. E o que tem de interessante nisso? Estes dois autores são, justamente, dois dos escritores que tiveram mais influência sobre a obra de Alan Moore. Então, se eu já vi uma qualidade narrativa superior de Lourenço Mutarelli, que me lembrava muito a Alan Moore, eu vi que há influências similares na obra deles, aqui pelas referências explícitas a escritores, queridos por ambos. E aqui, neste conto, eu acordava chorando, o que me remeteu bastante ao Monstro do Pântano. Enfim, achei interessante fazer um resgate das obras que eu possuo do Lourenço Mutarelli em um instante, seguindo até um pouco a série que eu vim tentando fazer em um instante, já fiz com Alan Moore, o Gaiman, o Daniel Cruz, e agora com o Lourenço Mutarelli. Traça esse pequeno paralelo entre a qualidade narrativa do Lourenço, com a qualidade narrativa lamouriana, por assim dizer, e suas possíveis influências, e basicamente é isso. Estou bem satisfeito que se venha reeditando o material do Lourenço Mutarelli, e tomara que repubbiquem, isso aqui já é questão neste ritmo, a caixa de areia ou eu era dois mil que tal, porque cara, este gibi é excelente. Eu considero um dos melhores gibis já lidos por mim. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse trabalho de sketchbooks, dá uma conferida em um vídeo onde eu falo sobre artbooks e sketchbooks. Vou deixar linkado aqui na descrição. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho